E voltamos com mais Hellboy Web of Word Ah lá o artefato Vamos ver o que tem pra fazer Jato, tanto tanto, o piró Estou na forma ou menos Poder regression Infection Vá figure algo que não há Um verme um ruim É por isso que essaечение. Eu tenho certeza Isso Ok, injury Isso Obrigado Eu vou trazer tudo aquilo que Forza Oh, quase esqueci O que você fez no juiz parece que ter causado a casa de reagir hum, isso é inesperado você está seguro de que foi eu? bem, a correlação não é necessariamente causação mas você tirou o rei do rei e adicionando seu relic ao converter parece que poderá apoiar a chave de abelha bem, como é isso? eu devo olhar ok trazer artefatos para a casa da borboleta desbloqueará habilidades de combate bem úteis no terminal de melhoria do fio eu consegui isolar o echo do proprietário dentro da casa o seu pôr está aqui? não, não, eu entendo as minhas maiores leis de ele perto da chave de papillon eu diria que o Pasquale de Neva não desapareceu ele está na palavra eu diria que ele está lá por 5 anos hum, não sei se eu estou surpreso acho que ele tem algo ali como o Lucky eu pergunto o quanto ele está no seu cérebro obrigado Martínez ok, então o dono da casa está preso dentro do Weird Weird, 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 Weird ok, são os artefatos que a gente tem por enquanto são 5 no total a gente não sabe se pegar os 5 vai fazer a gente zerar ou não vamos lá, falar com a chefona vamos falar com ela de novo Brum reported in ok, ela não gosta muito do Hellboy né essa organização, eles não gostam muito do Hellboy porque ele é um demônio né então eles tratam ele mal só o pai dele e os amigos dele gostam dele a maioria das pessoas até que é legal com ele mas sei lá tem um preconceito porque ele é vermelho e ele até raspa os chifres né nos quadrinhos ele corta os chifres pra não ficar parecendo um demônio porque ele não gosta bad time the system's only running at 80% because Betty's in a mood you called your comp station Betty? yeah, after my mom I can see every electrical impulse in her and I can tell her flow is all wrong she just needs a delicate touch to get things back to 100% uh, ok and we're done last time she gets smart with me vamos olhar aqui embaixo mais um item peraí, não vou aqui embaixo agora não vamos vir aqui que a gente abriu um local novo aqui uma biblioteca, uma sala olha, uma sala de artefatos não tem nada provavelmente o que eu vou pegando vai vindo pra cá né ahn mas não tem nada é uma sala de borboletas ahn no caso a mansão é a mansão borboleta né deixa eu falar com os caras aqui ver o que eles me dizem sobre esse local tá faltando umas borboletas não tá? ou tá faltando coisa pra colocar borboleta vamos falar com esse cara aqui ok hellboy hellboy how was your journey into the word? honestly didn't care for it much locals were real and friendly but fascinating I am sure I have so many questions how was being bound to an etheric tether? pretty impressed Otman managed to cook one up so quickly could you feel a physical pull back here? did it kind of flop around or what? didn't notice it after a while not until I got hit anyway tethers are a key part of the lore surrounding astral travel conventional wisdom suggests that if it is destroyed one is lost in the astral plane for all eternity well that's reassuring the fact that breaking it didn't lead to being stuck in some kind of gray and less limbo is good right? yeah well I got a whole new world to investigate I'll let you know if I find out anything folklore I've discovered a reference to the faithless king Scheherazade mentioned it's in the yellow book a collection of folk tales from 1780 fairy tales? I guess that fits the story tells of a king who sold his soul to the devil in return for eternal life despite this he was convinced his own soldiers would eventually turn against him so he sent them to the crusades claiming that he would send reinforcements but he left them to fight against overwhelming odds and die it is said that the soldier's souls returned home bringing death himself back with them so I'm dealing with a signal worshipping king and some pissed off death cultist crusaders good to know okay each area in the word corresponds to somewhere in our world so I'm trying to figure out exactly where you were now the combination of religious imagery and the style of armor suggests something like 12th century mediterranean medieval and that ties in with the psychic spike report in Italy Italy? where exactly? Krakow it's a perfect fit creepy abandoned old that is entirely supposition without more data surely it's at least a hypothesis it's Krakow I bet you dollars to crackers pretty sure that's not the phrase but whatever caramba então cada região do de dentro do do weird é uma região do nosso mundo parada numa outra dimensão aquele lugar era na Itália aquele rei era um rei italiano medieval how's it going? I've been racking my head to remember what happened before you dragged my sorry ass out of the word anything come back to you? oh I remember hearing a really loud roar or voice whatever it was scared the bejesus out of me the things I was fighting hurt it too and they just left okay now that's kind of creepy yeah like what could have scared them? I'm not gonna worry about that right now okay quem vai lá pra dentro não fica bem da cabeça não doido aqui eu posso melhorar o fio com os fragmentos que eu peguei melhorar minha durabilidade vamos lá Hellboy saúde total 30 eu tenho 33 boom segure o ataque pesado o inimigo atordoado para atirar isso aqui é bom vou pegar aí sobrou 20 eu não tenho grana o boom eu vou ficar com o boom eu gostei o que que é isso aqui? great talismã repelente talismã repelente talismã repelente eu mando embora as coisas? eu empurro elas? ah tem como melhorar a pistola aumentar o dano na barra de atordoamento 50 beleza a pistola serve só pra isso galera só pra atordoar os inimigos eu vou testar esse talismã que eu quero ver o que ele faz deixa eu ver aqui o que essa porra faz? eu empurro o inimigo ah olha só ele meio que empurra aparentemente beleza o melhor combo é um, dois, três carrega daí você dá um socão é o repelente vai ser usado pra gente combar gostei do talismã o talismã repelente eu vou usar no meio dos combos pra gente conseguir bater tem uma entrada diferente pra cada reino olha só agora a gente vai pra outro reino do weird eu vou descendo cada vez mais pra olha uma floresta que bonito vamos lá vamos lá eita bosque de sili ah os sili e os uns sili quem manja de lendas arturianas vai saber o que é um sili eles roubam criancinha no inverno no solstício tá repleto de pistas vamos lá o que você acha do Sheherazade não é um sili não é um sili eles se sentaram aqui há séculos e eles roubam tantos contos nós não conseguimos não deixá-los então eles roubam enquanto minhas irmãs e eu jogamos todos estão felizes você tem uma definição divertida de feliz caramba vida ou resistência hein vamos pegar resistência mais uma barrinha de sobrevida pra gente é a Sheherazade que é essa mulher entrou aqui no weird e ficou presa olha uma história na biblioteca e ela ficou tecendo histórias e esses locais são histórias que ela fica tecendo legal mais um item sobre uma história eu tô curtindo esse jogo porque além de ser um roguelike ele tem uma história legal sobre essa dimensão eu tô achando legal ok ok eu não testei o talismã o bicho pulou pra trás o coelho ali eu não pude combar ele bonitinho vou combar os bichos direito e como ele é um roguelike né tinha dito muito isso no primeiro episódio a gente perdeu todos os nossos upgrades do primeiro episódio estamos enfraquecidos beleza morreu o talismã não vai ajudar contra o coelho pelo que eu tô percebendo o coelho ele ele pula pra trás então o talismã não vai fazer nada no coelho e ele empurra pra muito longe o talismã tem que ser usado com cuidado catar umas moedinhas eita 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 parece que tem um lobisomem ali doido não é só coelho que tem aqui não o jogo tá me ensinando a bloquear de novo filho da mãe eu tive que usar o F ali pra tancar o ataque do bicho o desgraçado conseguiu me segurar ali conseguiu me prender vamos vir pra cá agora pra cá é vida mas eu tô com a vida cheia não vou ali eu preciso de dinheirinhos tem que lembrar que dá pra fazer isso aqui ah não deu dá pra dar um socão no inimigo quando tá correndo só que eu preciso que o inimigo esteja na minha frente tem algo pra ser pego ali em cima oh comentem aí o que vocês acham de gráficos desse estilo eu gosto no estilo cartoon eu não acho Blackaby borderlands é um ótimo jogo com gráfico cartoon tô tentando lembrar outros jogos que tem um gráfico muito bom que são cartoon Ou a minha memória tá ruim mesmo Beleza, tem nada pra cá Vamos lá Eu podia ter vindo por aqui direto no começo Pra cá só tem item Vamos vir aqui só pra desbloquear Porque pode ter dinheirinho Tá bom, eu posso vir pra cá Ou vir pra cá Será que já vai ter chefão aqui, doido? Ô, carai, que bicho é esse? Vem, bicho Caramba, doido Esse bicho é muito forte Eu não consegui desviar Mata esse daqui Eu não consegui desviar, mas peraí Caramba, doido Eu não vou usar a cura ainda Porque eu tô com a vida Bem alta Eu perdi uma barrinha Essa foi uma boa luta Não, não tem nenhum Nenhum item aqui Só que é uma chave Outro artefato Outro artefato, doido Ah, uma benção Me benção Eita, tem alguém sofrendo aí Ok, que benção Que eu ganhei Talismã O inimigo sofre mais dano Olha O inimigo sofre mais dano Vou usar no talismã Porque o talismã Parece ser garantia De afetar o inimigo Com esse Com esse debuff Ah Esse Esse bônus Que a gente ganhou É da benção Do rei Erege Ele faz com que o inimigo Sofra mais dano Provavelmente Hum Não vou voltar E pegar cura não Vou embora direto Se eu perder Mais da metade da vida Eu pego cura Olha Quanto lobisomem Que merda A arma tá descarregada Vem bicho Eu tô aprendendo Eu tô aprendendo Opa Recuperei até HP ali Nem precisei voltar ali Pra pegar vida Na parada lá Se a gente Guardar O punho Pra quando O chefão tiver A gente mata Qualquer bicho Que tiver forte Da nossa frente O foda É ter um chefão Logo aqui Aí é um problema Eu não vou abrir A loja aqui não Cara Aqui é o final Aqui é o que? Mais uma bênção Ah não É outra bênção Vamos lá Scheherazade Has unpigged Much of my work Hardly Any of it Remains Mas Aumenta o limite de balas Reduz o tempo da recarga do talismã Vamos pegar Reduzir a recarga do talismã Pra gente poder usar ele mais vezes Ah lá, tá recarregando rapidinho Como que eu faço pra não cair nessas armadilhas Se elas estiverem todas no meu caminho Acho que não tem como, né Vai ter momento em que eu vou Ter que ir por outro lado Porque tá cheio de armadilha no caminho Tipo agora Ah não, agora eu posso ir pelo lado Venham Morreu Morreu Maluco Eu matei o grandão tão rápido Talismã Vai tomar Matei tudo, doido O talismã realmente fica melhor Com esses upgrades de Aumento de dano E redução de cooldown Eu só tenho que lembrar De ativar ele Toda hora que ele voltar Senão não faz sentido E o revolver Eu não gostei muito não Sinceramente Se ele tivesse mais balas Se ele começasse com seis balas Eu acho que valeria fazer Eu acho que valeria fazer uma build De revolver Vamos lá Aceitei o challenger Cadê? Cadê? Falta o que? Cadê o grandão? Ah Descobri como é que abaixa Certinho na hora Beleza Então tem ataques Em que é impossível bloquear A gente tem que abaixar Isso a gente já sabia Só que eu tô pegando o timing Só agora Porque eu sou um retardado Se você também é retardado Comenta aí Me dá bônus Charizard Olha O inimigo apanha mais Eu vou pegar mais bônus Pro talismã Agora o inimigo vai apanhar Muito mais Ótimo Eu preciso de mais HP Um bônus de HP Seria tão bom pra mim Eu vou pegar mais Vamos lá. Vai ter um chefe aqui. Ou eu tenho que ter uma chave? Tem que ter uma chave aqui. Parece que esses glyphs estão conectados com a porta. Vamos ter que buscar uma chave pra abrir a porta do chefão. Vamos lá. Vamos lá. Acabou, doido. Esse talismã é bom demais. Eu deveria perguntar sobre isso depois. Mais história. Eu provavelmente vou poder retornar pros lugares, não vou? É muito provável que eu vá poder retornar pros lugares, tipo... Eita, caralho! O que é isso? Pronto! Pronto! Eu acho que eu vou ter que ficar ligadão no segundo boss, hein? Pra gente não tomar um combo supremo e morrer. Será que tem como comprar algo aqui? Hum... Eu já estive aqui. Mas eu não estive aqui. Vamos lá. Eu quero saber... Olha, dá pra comprar algo aqui. Uma benção! Uma benção! Uma benção! Uma benção! Um herói, talvez? Ou talvez você já era. Uma benção! Um... É... Uma... É... Uma benção! Uma benção! Uma benção! Eu vou... Olá, mãe, cua, amor! Eu sou o cara! E o cara da palavra! Esse caminho não é meu trabalho,otzalha ou impedirão. Mas você merece as becas que eu lhe dei. Ou... Bem, em tempo. Hum, aumenta a quantidade de runas Criam a chance pro inimigo derrubar item de cura Ao invés de runa Talvez isso aqui seja bom Dividendo, isso aqui é bom Porque eu vou ter chance de cura durante a batalha Isso aqui é bom Isso aqui é o que? Eu ofereço alma pra que aqui? Tá, o que que O que que eu posso dar aqui? 200? Vamos lá Ah, eu ganhei a história de alguma coisa na biblioteca Legal Tomara que isso ajude a gente no gameplay Essa história, né? Que a gente pega Ou a gente só vai desbloquear a história do jogo Lore sobre o jogo Sei lá Tomara que a gente tenha alguma Algum bônus de Mais dano no bicho Sei lá Não dá pra subir não, desgraça Vou ter que fazer o caminho todo de novo Abriu Agora a porrada vai Cantar Vem coelho Coelho, coelho Vem Filha da mãe Nada O que que tem aqui, hein? Uma lojinha Agora a gente vai gastar um dinheirinho Ou não Putz, é 250 250 250 pra comprar coisas Já era Não vou nem gastar Só se eu tiver muita grana Se eu tiver 400 eu gasto Vamos lá Beleza. Eu tô começando a usar mais o especial porque volta toda hora, né? Olha, eu tô com 300. Vamos lá gastar. Ver o quanto que a gente vai conseguir comprar ou o que a gente vai conseguir comprar. Talvez eu deva comprar um cristalzinho ou vida. Sobrou 130. Ah, vai se fuder. Ah, vai... Não tem dinheiro! Eu não tenho dinheiro! Ai... Eu abri o lugar sem saber que ia custar 300. Eu pensei que fosse mais barato, velho. Pensei que o preço do negócio fosse só preço de tutorial. Do começo. Não pensei que fosse 300, não. Aqui não dá pra abrir porque não tem chave. Aqui tem chefão. É a caveira. Aqui não tem porquê se recuperar. Eu vou pro outro lado ver se tem como comprar alguma coisa antes de fazer o chefão. Ah, doido. Acho que o chefão deve ser mais fácil esse chefão daqui. Tomara. Com a build que eu tô do... do meu... amuleto. Opa! Eu vou guardar essa chave e eu vou abrir a parada lá do quadradinho. Vamos lá, punho. Vou buffar o punho agora. Eu peguei um bônus pro amuleto e um bônus pro punho agora. Vamos no chefão. Não vai dar 300, né? Nunca que dá 300 o bônus. Simbora, doido. E agora? Vai ter chefão. Não vai dar um bônus. Blood sweet eyes bright. Ok. Riving corpse worm freed from sight. Really don't like the way this is going. Can we just skip to the part where you attack me? So might it be. Oh, crap! are you like this? Oh, crap! Não morreu ainda. Ah, droga! Tomei. Oh, crap! Oh, crap! Oh, crap! Oh, crap! morreu! Caramba Conseguimos A gente tava tão forte que o talismã Deu conta de arrancar a vida dela toda no começo O debuff O talismã mais os combos conseguiram Enfraquecer ela Eu sabia que ela ia ser mais fraca Porque o primeiro chefe foi forte Porque eu não sabia jogar, né E agora com essa build do talismã Que eu segui direitinho Vambora Bom, vamos entregar o artefato aqui na mulher Você trouxe algo para mim? Sim, isso quase custou-me uma olhada Ok, vamos ver o que ele pode nos dizer O que é isso? 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 Ok Galera, eu vou encerrar por aqui No próximo episódio a gente vai mais Pro capítulo 3 da história Eu diria Obrigado por terem assistido Esse foi Hellboy Web of Word A teia do destino Fui!